Oi todo mundo! É o seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E ó, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações Pra não perder nenhum outro vídeo E agora aqui no canal você tem a opção de patrocinar É bem simples, é só você clicar aí nesse negocinho de patrocinar Pra encher seus dados e por um valor de R$7,99 por mês Você vai ter direito aí a um ícone diferente nos seus comentários Um vídeo exclusivo todo mês E também de participar aqui do jornal dando alguns pitacos Então assim, patrocina aí bicho E pra quem ainda não viu, tá rolando lá no meu Instagram Sorteio de camisa da One Direction, mais CDs e revista especial Então corre lá no meu Instagram e participa Que vocês tem até o dia 31 desse mês pra participar E eu já quero começar o jornal de hoje falando sobre Anira Ontem foi aniversário dela e ela lançou o clipe de Indecente E lançou a música Indecente também A música é maravilhosa, como sempre, Anira faz sempre um bom trabalho Mas muita gente criticou aí o clipe dela Que foi lançado ao vivo pelo YouTube Algumas pessoas dizendo que não foi ao vivo Que é tudo balela Aí a própria Anitta foi lá desmentir isso e tal Aí as pessoas que disseram que o clipe Ah não, tá, é ao vivo Mas é chato o clipe que fala, é chato Daí a pobre Anitta tem que ir e explicar novamente Gente, é o conceito Ah Luiz, o conceito que é chato? Não gente, tipo o conceito era uma festa, sabe Era você andando pela festa e tal, se divertindo Não tem muito o que se mostrar, né Quando não tem uma produção, né Uma edição por fora Eu mesmo se fizesse um vídeo aqui só falando, falando, falando Sem pequenos cortes Vocês vão estar mais chato do que já é, né No caso E por falar em clipe, os meninos da 5 Seconds of Summer Lançaram hoje o clipe de One Two Back, né O novo single dos meninos Já faz um tempinho aí que esse single foi lançado Mas enfim, lançou o clipe hoje Não tem muito o que falar do clipe O clipe e os meninos estão assim num quarto Não é um quarto, é tipo um cubo, né Fechado, cada um no seu quadrado Por assim dizer, cada um no seu quadrado Maravilhosa, Luiz Eu pegava os quatro Não vou te julgar, pois faria o mesmo Mas ó, gente, brincadeiras à parte Eu vou dizer como é você Então assim, eu não tô pra mentir Gosto de todos ali e tal Mas toda vez que o Callum aparecia, ó Sentia Aquela pontadinha no meu útero imaginário Sentia Quer dizer, Callum, se prepara, bicho Filho é teu E por falar na música One Two Back Da 5 Seconds of Summer E Indecente da Anira Vocês já seguem lá a playlist do Aquele Fã no Spotify? Pois bem, tá na hora de vocês seguirem, bicho Conheçam lá a minha playlist das músicas que eu ouço todos os dias Pra lavar um prato Pra arrumar um quarto Quando eu vou aí sair numa viagem longa de ônibus, né Que aqui é tudo assim Eu vou pegar um ônibus e uma hora num ônibus Pra ir pro negócio ali Eu sempre tiro alguma música Coloco outra música Eu espero que vocês gostem Então comentem depois aí Que é que a música vocês mais gostaram Que é que vocês não conheciam e acabaram conhecendo Comentem que eu quero ficar sabendo Mas agora, gente, uma pausa dramática Eu disse Pausa dramática Porque assim Vamos falar de Cameron agora Vocês sabem que dia 24, se não me engano Teve aí o negócio da marcha pelas vidas, né Porque um monte de gente que estavam aí nos Estados Unidos Dizendo Não, não queremos mais armas, bicho Vamos tirar essas armas das pessoas Enfim Vários artistas estavam aí envolvidos Nós tivemos shows da Rihanna Grande, né Ela apareceu linda e foi maravilhosa Tivemos mais Tivemos Demi E tivemos muitos artistas também postando coisas nas redes sociais E também na marcha em si Como, por exemplo Laurita Harari E Camila Rapejo E aí um monte de gente nas redes sociais Correndo, gritando Luiz, pelo amor de Deus Elas estão no mesmo lugar, bicho Cameron está vivo Cameron está no mesmo lugar Só que bastou uma pesquisa Uma pequena pesquisa minha Pra vir aqui e dar essa notícia a vocês Elas não estavam no mesmo lugar Tá Uma estava, não sei se foi em Miami A outra estava em Washington Enfim Estavam na mesma marcha Mas no mesmo local elas não estavam Que teve gente dizendo que viram Sério O povo viaja no nível hard to believe Teve gente dizendo que viram a sombra da Camila em uma foto onde a Lauren estava com o cartaz Enfim, gente, não viaja No viagem que está na transpartia não existe ainda Se existe Não saberemos porque deve ser caro E nós somos pobres E as meninas da Lady Mix Acabam de se transformar a única Girl Band A ficar mais de 69 semanas Se não me engano No top 40 Dos coisas mais vendidas lá Quer dizer Passando aí até de Spice Girls Picho É hino que vocês queriam Ah, porque tem muita gente dizendo Não queria hino Pois bem Vai aí o hino de notícia Quer dizer Quando as meninas lançarem o próximo álbum Elas vão ter que bater o próprio recorde Porque ninguém chegou nesse nível É tripa patino aí No Glory Days Bicho Eu quero mais meninas Pise em mais Quer dizer, pise em menos O meme é pise em menos Mas eu quero que a Lady Mix pise em mais Porra lá em pisar Netflix Nunca te disse isso Eu acho Mas te amo, bicho O engraçado que Netflix eu tenho Não tenho, bicho Eu uso o nome da minha irmã O login da minha irmã É uma tela só Se ela tá assistindo Eu não tô assistindo Netflix diz Tem gente assistindo Você não pode assistir Quer mudar aí o plano? E aí eu tenho que dizer que não Porque eu não tenho dinheiro Mas enfim Netflix pisando aí Naquele menino O... Eu não sei o nome dele Flávio Flávio Bolsominho Né? Eu acho que é o filho do... Eu vou chamar de cão Mas assim Coitados dos cães O cão que eu me refiro é outro Eu vou até pegar esse computador aqui Pra ver direitinho O que foi Tito Pra não Depois dizer Ah, Lu E você não falou verdades Você falou mentiras O tal do Fábio botou assim Se a esquerda está apavorada Com a série Mecanismo Imagine se eles soubessem Que a Netflix Brasil Poderia estar interessada Em fazer uma série Sobre o Bolsonaro E aí a Netflix Brasil colocou Você está louca, querido Ai, gente Vocês sabem que eu sou só amor Mas, poxa Que maldade Mas eu gostei Mas a Netflix Te amo por isso Nunca te critiquei E o Sean Mendes Está aí fazendo várias entrevistas Eu não estou nem conseguindo acompanhar direito Tantas entrevistas que são, bicho E aí eu fiquei vendo um videozinho Num negócio do Instagram E eu vou confessar a vocês Que me deu aquele susto Me deu aquele susto Por causa de muitos comentários Eu vi esse vídeo dele mostrando aí A botina dele Primeiro, minha mente inocente Pensou Ah, não é, Sean Você está usando as botinas Porque vem também pro negócio do Vila Mix Já é um cowboy, né Já espero vocês cantando Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Mas aí eu vi vários comentários As pessoas dizendo Nossa, que pesão Imagine O pé Eu não posso falar esses nomes aqui Porque eu sou um garoto inocente Mas Ai, meu Deus Tira, pai Tudo isso da minha cabeça Tira Mas assim, gente Seanzinho Ó, está aqui na minha camisa Está aqui No negócio da minha mão Está na minha vida Entra na minha casa, Sean Quer dizer Entra Mas tira a botina Tira essa botina Porque está meio velha, né E eu também quero saber aí De todas as grandiosidades Que você tem Conta pra mim, amigo Mas agora, gente Eu quero mais outra Causa dramática Agora pra um assunto de Camila Que é Camila Cabello E Diana Muitas pessoas mandaram esse vídeo pra mim Me perguntando Luiz Você viu que Camila, bicho Ela Ignorou a Diana Outras pessoas me disseram Luiz Você viu Que a Camila meio que tocou na Diana Mas elas não podem se tocar Meu Deus Elas não podem Elas tem que viver Né Sem poder se falar Pra ninguém saber Que elas são as melhores amigas Já outras pessoas disseram Não é a Camila Não é a Diana São sósias É a Pablo Vittar É culpa do PT E eu só ri Eu só ri Porque assim, gente Eu não sei Vocês já viram o vídeo? Olha o vídeo, bicho Olha o vídeo, tá? A Diana tá aí passando Com a Normani A Camila tá passando ali Com a Ashley E aí eu não sei Eu não sei o que vir Porque vocês sabem que eu sou cego, né? Esse óculos aqui Tá até pra trocar Porque Em mais de dois anos já Eu tenho um negócio Um grau forte e tal Eu realmente não tô conseguindo Saber o que que tá passando ali Então assim Vou perguntar pra vocês Porque eu realmente Não sei como interpretar isso Vocês acham que a Diana E a Camila Não puderam se cumprimentar Se cumprimentar não Se cumprimentar Vocês acham que tem Módex É Cycle Fox Enfim Vocês acham que tem alguém Por trás aí Não pedindo Nessa amizade Pública das meninas Vocês acham que a Camila Deu realmente a mão ali A Diana Mas aí foi um negócio discreto Elas logo, né? Perceberam que poderiam ser vistas O que vocês acham? Que aconteceram? E na minha vida No dia de hoje, gente Nós vamos ficar Temos várias fotos pra eu colocar Na verdade Mas eu vou colocar essa Porque assim Foi a última que eu vi agora Eu falei Vai ser essa mesmo É do Cameron Dallas Aí Postou nesse instante No negócio de Instagram Tá de bombeiro? Vem apagar meu fogo Tá de bombeiro não Tá de negócio de luta? Dá um caô em mim Dá um... Como é o nome que fala? Eu não sei Eu não sei de esporte Só sei de detalhe Ah, Fluisa Você não lembra o dia de hoje Esse Cameron Dallas é horrível Você é muito bonda! Querida, você já se olhou no espelho? Já se olhou no espelho, meu mel? Que moral você tem Pra chamar alguém de horrível? Mas agora eu gostei de vocês, gente O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Pra gente se ver no próximo vídeo Então é isso Falou! Já vou!